A casca irá se dissolver e os girinos gotejarão pelo fundo do ninho. O sapo de toca e a perereca cinzenta. Duas maneiras totalmente diferentes de atravessar a época das secas e maneiras totalmente diferentes de procriar quando as chuvas finalmente chegam. E ainda, resto mais incrível dos durminhocos. Por meses, o peixe pulmonado esteve imóvel. Mas agora, conforme a água se infiltra, ele começa a lutar para subir. Levará muitas horas antes que esta criatura sepultada que respira ar saia para viver como um peixe propriamente dito mais uma vez. Logo, ele irá desovar, conservando vivo e saudável esse elo com o nosso mais antigo passado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL